Teu olhar não é só olhar, mas é mínimo Teu corpo não é só corpo, mas meu ninho Eres perfeição Bem-me a belísca para te estar a sonhar Está difícil de acreditar Que és real, que és real Que és real mulher, que és real Bem-me a belísca para te estar a sonhar Está difícil de acreditar Que és real, que és real Que és real mulher, que és real Oh, 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 oh Oh, 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 oh